As Irmãs Franciscanas do bairro Vila São João realizam um projeto social denominado Alegrarte. Eu vou conversar com a irmã, Efigínia. Em que consiste esse projeto, irmã? Bem, o objetivo é tirar as crianças da rua, trabalhar a musicalidade, né? Como o próprio nome diz, Alegrarte, ele vem trazer a alegria da boa música, trabalhar valores, né? Que muitas vezes estão esquecidos. A criança tem um potencial adormecido dentro de si. Eles já trazem em suas raízes culturais, né? A maioria de nossas crianças afrodescendentes, eles têm a musicalidade em suas raízes. E eles aprendem com muita facilidade. Em pouco tempo que nós estamos aqui, já fazem três anos, as primeiras crianças que começaram conosco já tocam músicas clássicas, já têm um repertório de mais de cem músicas. Eles já dominam todas as notas musicais, bemóis, sustenidos. E eles gostam, né? De estar aí. Nos reunimos duas vezes por semana, nas terças e quintas-feiras. Das duas às quatro e quinze, às vezes se estende às quatro e meia. Porque eles trabalham flauta doce e violão. Começaram também um pequeno grupo de ukulele. E estamos sonhando com o violino, a partir de agosto, o sanfona também. Para essa musicalidade se expandir. A partir de que idade a criança pode participar desse projeto? Sete anos. O mais interessante de oito anos em diante. Existe uma idade máxima? Não. As crianças que começaram aqui conosco com sete anos já estão com doze anos. Uns tem onze que... Que ainda continuam no projeto. Sim, continuam. E esses vão ser futuros monitores do projeto. A senhora havia me falado em off, antes de gravarmos a entrevista, que esse projeto precisa de ajuda. Sim, com certeza. Qual tipo de ajuda vocês mais precisam? Olha, nós precisamos de ajuda com instrumentos. Se alguém também... Inclusive, nossas crianças não têm a camiseta do grupo. Porque faltam recursos. Os violões que temos foi com doação de amigos holandeses. Então, faltam recursos para a gente comprar microfone, caixas de amplificadores, enfim, né? As coisas básicas, encordamento para violão. Inclusive, eu vejo aqui que a sala não é um local apropriado para esse tipo de aprendizagem. Porque eu vejo que muitos treinos, muitas crianças, né? Um violão deve acabar atrapalhando o outro. Sim. O espaço é pequeno, mas é o que nós temos para oferecer. Quem sabe, diz que é bom sonhar com uma sede própria, né? O Alegrate crescendo. Quando a gente vê, se eu vejo, 37 crianças que não estão mais nas ruas. Elas estão ocupando o tempo, além do horário escolar. Eles estão aprendendo a musicalidade. Isso aí é muito bom e é muito gratificante. A gente vai sonhando aos poucos. Toda ajuda é bem-vinda. Onde fica a sede desse projeto? Para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo nesse momento, manteve o interesse de, pelo menos, conhecer esse projeto. Qual o endereço, irmã? Sim, aqui é na Casa das Irmãs, é Rua José Augusto Faria, número 50, Vila São João. É um pouquinho antes da pracinha da Vila São João. Todo mundo conhece a Casa das Irmãs. E o nosso telefone aqui é 3523-6111. E se quiser ver em loco também as apresentações das crianças, os ensaios, todas as terças e quintas-feiras, das duas às quatro e meia, no caso, ali, a partir das 14 horas. Sejam bem-vindos. Uma coisa é você falar, outra coisa é você ver. Que a flor conhece o beija-flor, que ele lhe apresenta amor, e diz que o frio é uma fase ruim, que ela é a flor mais linda do jardim, a única que suportou. Que a flor conhece o beija-flor, que ela é a flor mais linda do jardim, que ela é a flor mais linda do jardim, que ela é a flor mais linda do jardim. Que a flor conhece o beija-flor, que ela é a flor mais linda do jardim, que ela é a flor mais linda do jardim. Que a flor conhece o beija-flor, que ela é a flor mais linda do jardim.